Policial civil comete suicídio depois de matar servidora dentro da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Quadrilha explode a agência bancária e faz moradores reféns em Pouso Alegre, Minas Gerais. Seis mulheres e cinco homens assassinados. Moradores de Belém cobram resposta sobre chacina. A gente quer que a justiça seja feita e que esse crime seja esclarecido. O Banco Central em TV, mas o dólar comercial continua valendo 4 reais e 10 centavos. Jair Bolsonaro critica os políticos em cerimônia no Rio de Janeiro. É um país maravilhoso, que tem tudo para dar certo. Mas o grande problema é a nossa classe política. Depois de outras quatro estatais, a Caixa abre programa de demissão voluntária. A Ford anuncia demissão de 7 mil funcionários em todo o mundo. O Google rompe parceria com o gigante chinesa de tecnologia depois do decreto do presidente dos Estados Unidos. Fim de semana de chuva e transtornos em municípios do Rio de Janeiro e de São Paulo. No litoral, Paulista, 450 pessoas foram desabrigadas. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Scherazade. Boa noite. Boa noite. Um policial civil matou a ex-namorada na sede da Secretaria de Educação em Brasília e depois se matou. Dois boletins de ocorrência e uma medida protetiva não impediram o assassinato da servidora, que há dois anos era ameaçada pelo agressor. Uma quadrilha formada por 20 bandidos explodiu uma agência bancária e fez moradores reféns em Pouso Alegre, no interior de Minas Gerais. Três ladrões foram presos. Veja a seguir. O presidente da Câmara dos Deputados nega a reforma da Previdência é contexto alternativo àquele enviado pelo governo. Árbitro sofre parada cardíaca e morre durante o jogo do Campeonato Boliviano de Futebol. E você aí que o dólar fechou mais um dia de alta, mesmo com a interferência do Banco Central no câmbio. A gente volta já, já. A Prefeitura de São Paulo vai pagar R$ 700 ao usuário de drogas da Cracolândia que aceitar tratamento e custo de capacitação profissional oferecidos pelo município. É mais uma tentativa de reduzir o número de usuários no centro da cidade, no local conhecido como Cracolândia. 5 milhões de pessoas acompanharam os shows da virada cultural neste fim de semana em São Paulo. Segundo a Prefeitura, foi a maior edição já realizada. O fim de semana foi de muita chuva no litoral paulista. Algumas estradas que dão acesso às principais praias da região ficaram bloqueadas. Olha, desde um final feliz. No Rio de Janeiro, a chuva do fim de semana provocou estragos em pelo menos seis municípios. Em Arraial do Cabo, no litoral fluminense, a Prefeitura decretou o estado de emergência. O caminho impugnou um gabinete de crise na cidade. O Ministério do Meio Ambiente voltou atrás e decidiu realizar a Semana do Clima em Salvador, seis dias depois de ter anunciado o cancelamento do encontro. O Ministério diz que mudou o posicionamento depois de um entendimento com o Itamaraty e com a Prefeitura de Salvador. A Semana do Clima é um evento preparatório para a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas. A COP25, que o Brasil deveria sediar, foi transferida para o Chile depois que o presidente Jair Bolsonaro desistiu de realizar o evento. Uma medida de 11 meses morreu de complicações, a gripe A causada pelo vírus H1N1 em Sapiranga, que fica na região metropolitana de Porto Alegre. Essa é a terceira morte provocada pela gripe no Rio Grande do Sul este ano. A polícia do Pará ainda não conseguiu encontrar nenhum criminoso envolvido no assassinato de 11 pessoas, domingo, na periferia de Belém. Duas pessoas foram detidas e suspeitas de envolvimento no assassinato de um morador de rua em Santo André, na Grande São Paulo. A discussão de um texto alternativo para a reforma da Previdência, elaborado pelo Congresso, foi criticada hoje pela liderança do governo. O relator da Comissão Especial da Previdência, deputado Samuel Moreira, e o presidente da Câmara, dos deputados Rodrigo Maia, negaram a proposta. O presidente Jair Bolsonaro lançou, no fim da tarde, a segunda fase da campanha para esclarecer dúvidas sobre as mudanças na Previdência. Mais cedo, Bolsonaro disse que se o Congresso tem uma alternativa melhor para a reforma, os senadores deputados deveriam colocar esse texto em votação. Jair Bolsonaro teve um encontro... A medida foi publicada no Diário Oficial desta segunda-feira. A montadora Ford anunciou que vai demitir 7 mil funcionários em todo o mundo. A Caixa Econômica Federal abriu hoje o prazo de adesão de funcionários ao programa de demissão voluntária, conhecido como PDV. Essa medida faz parte do plano do Ministério da Economia para desligar 21 mil servidores de 7 empresas estatais. Você deixa de receber e aí você tem que organizar as suas finanças. Começou a valer hoje a proibição de motos trafegarem na pista expressa da Marginal Pinheiros, que é uma das vias mais importantes da cidade de São Paulo. Segundo a Prefeitura, a ampliação da medida, que já tinha sido aplicada na Marginal Tietê, tem o objetivo de reduzir os acidentes. O Google suspendeu o uso do sistema Android em celulares da marca Huawei. A decisão segue uma ordem do presidente dos Estados Unidos. A briga é entre os Estados Unidos e a China. Você vai ver em instantes. Homem é preso ao escalar a Torre Eiffel. O cartão postal de Paris fecha para turistas. Não perca, a gente volta já já. Sonha Vida! O novo presidente da Ucrânia dissolveu o parlamento e antecipou as eleições legislativas. A prioridade do governo é acabar com o conflito que já dura cinco anos no leste do país. A Torre Eiffel, o principal cartão postal de Paris, teve que ser esvaziada expressamente hoje. O agressor foi imobilizado. Dados de uma pesquisa ainda inédita do SPC, que o SBT Brasil obteve com exclusividade, mostram que de cada quatro brasileiros, um não consegue controlar os seus gastos. A partir do ano que vem, educação financeira será matéria obrigatória no ensino médio. O sonho de fazer um mestrado... Obrigado, boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.